No próximo capítulo da novela Quando Chama o Coração, Águas Profundas. Quando um novo dia começa em Hopi Valley, Elizabeth se lembra de que seu casamento será daqui a seis semanas. Mais tarde, Elizabeth entra no escritório de Bill e encontra Nathanla. Eles contam a Bill, que os trabalhadores estão construindo um poço no terreno, que ele vendeu para Madeleine. Elizabeth está no parquinho assistindo Little Jack brincar enquanto esperam por ali. Conforme Ali se aproxima com Scott, Elizabeth sai e encontra Nathan. Ambos observam como Ali tem sido ótima com Scott e Little Jack. Rosemarie se aproxima de Elizabeth e percebe que algo está errado. Elizabeth diz a ela que Little Jack e Alice se tornaram próximos. Rosemarie pergunta se isso a incomoda por causa de sua história com Nathan. Rosemarie lembra que ela vai se casar com Lucas em breve, e que não se preocupe. Nathan encontrará outra pessoa. Molly, May, Fiona e Nini estão no café quando Mickey chega. May e Mickey percebem que estão cantarolando Outroge, Chiniguit ao mesmo tempo. Ele diz a ela que seu discurso é perfeito. Na cozinha do café, Fai te pergunta a Fiona e Molly sobre a ideia de May e Mickey ficarem juntos. Nini entra e diz para eles ficarem fora disso. Rosemarie e Elizabeth estão discutindo planos de casamento quando Florence entra, e conta que o governador chegará amanhã. Este é um grande problema para Rosemarie. Ela prometeu grandes coisas para convencê-lo a visitá-lo, como transmitir seu discurso no rádio, e conseguir um coreto com uma música original composta com baile de gala. Eles ficam chocados, mas garantem que podem, se unir para que isso aconteça. Eles fazem um pacto, para manter isso em segredo para não causar pânico em Hopi Valley. Nathan percebe que Elizabeth está com pressa, enquanto se dirige para o salão. Ela para na frente do mercantil, e faz o possível para não revelar o segredo. Enquanto está lá, Ned entrega um pacote para Elizabeth, e um telegrama para Nathan. No salão, Elizabeth abre seu pacote. É um livro com uma nota incluída. Quando Lucas chega, Elizabeth conta a ele sobre o telegrama que Rosemarie recebeu. Lucas se encolhe ao saber dos acontecimentos que estão programados. Ele oferece seu apoio e Elizabeth, diz a ele para manter isso em segredo. Bill passa se perguntando qual é o segredo. O que Montague está fazendo? Elizabeth descobre que Bill já sabe da vinda do governador. Eles avistam Montague e trocam um olhar. Bill diz a Elizabeth, que descobriu que está mentindo sobre a construção de um poço. Elizabeth mostra a Bill o livro que recebeu, Jami o devolveu pelo correio para a biblioteca com um bilhete. Ela se pergunta por que Jami não poderia simplesmente devolvê-lo pessoalmente, já que Montague disse, que eles ficariam fora por alguns dias. Elizabeth conclui que Montague não apenas, está mentindo sobre o poço, mas também sobre quando Jami e Madeleine retornarão. Mickey os ouve e diz que não acredita, que Madeleine e Montague estejam noivos. Na prisão, ali diz a Nathan, que sente que todo mundo está escondendo alguma coisa. Nathan diz a ela, para descobrir enquanto ele vai para Roque Creque. Em Roque Creque, fora de uma cabana, três Pinkertons estão atrás de árvores com armas em punho. Nathan os pega e pergunta, o que eles estão fazendo ali? Um dos homens, o Estover, conta que eles são seguranças. A terra pertence a eles, mas um velho fazendeiro chamado Clifford, levou um de seus homens como refém para dentro. Nathan diz a eles, para abaixarem as armas enquanto fala com Clifford, convencendo-o a deixar o refém ir no seu lugar. Clifford faz. Dentro da cabana, Nathan exige saber o que está acontecendo. No saloon, May e Fiona abordam Mickey. Fiona avisa que vai colocar ele, e May no comando da música, há tempo para a chegada do governador. Ela informa que o governador chegará amanhã, então eles precisarão de uma música original até lá. Na cabana de Roque Creque, Clifford diz a Nathan, que ainda tem a papelada das pessoas que compraram suas terras. Ao Zivirar para pegar a papelada, Nathan pega sua arma e aponta para ele. Nathan sugere que Clifford conte o resto a ele na sede. Clifford menciona a Montague, o que intriga Nathan. Dentro dos escritórios de madeira, Elizabeth está com Joseph e Elei, enquanto eles examinam as plantas do coreto. Joseph diz que eles podem realizar os planos, mas fica preocupado quando descobrem, que o governador chegará amanhã. Depois de ler um telegrama destinado a Nathan, Bea descobre sobre os Pinkertons. Ele chega em Roque Creque e Ben, há tempo de nocautear um dos Pinkertons, e tirar Nathan e Clifford de lá. Uma canção para o governador. No café, Mickey e May praticam sua música para o governador. Cooper e Toby entram e riem. May e Mickey não conseguem decidir a música certa. Cooper conta a ele sobre uma música que Angela e Ali escreveram, e que pode funcionar. No salão, Lucas e Mickey examinam o cardápio enquanto o Sr. Mitchell vem em sua direção. Ele avisa que a água das fontes termais desapareceu, e que Lucas deveria consertar. Mitchell diz a eles que é o assessor do governador, e que não ficará feliz em saber, que não existem fontes termais. Ele também conta que não chegará amanhã, mas esta noite. Na rua principal, Nede e Florenci penduram uma faixa para o governador e Rosemaria e Elizabeth, ficam tristes ao descobrir, que o nome dele está escrito errado. Rosemaria está nervosa, porque os planos estão se transformando em um pesadelo. Lucas e Mickey os, abordam para contar que o governador chegará em três horas. Rosemaria fica atordoada enquanto Elizabeth a leva para passear. Eles ouvem May, Angela e Ali ensaiando uma música para o governador. Eles entram no café e Rosemaria diz que parece ótimo. Ela descobre que eles também escreveram uma versão da música, para ela que a incentiva, como líder. Ela se sente esperançosa. Elizabeth, Rosemaria e Goudi passam por Florenci e Moli, enquanto penduram uma nova faixa, desta vez com a grafia correta. Lucas se aproxima e é sincero, que precisa de mais tempo em algumas tarefas. Em vez de entrar em pânico, Rosemaria deixa acontecer. Elizabeth fica impressionada com sua calma. Eles olham para o coreto semi-construído, que Giuseppe e Lei estão lutando para montar. Elizabeth sugere usar alguns suprimentos de seu casamento, mas Rosemaria diz que eles atrapalharam bastante, o planejamento de seu casamento. Henry se oferece para ajudar com a ajuda das crianças. Rosemaria fica emocionada quando todos começam a trabalhar. Em Rocky, Crec, Bill, Clifford e Nathan estão na linha das árvores. Nathan observa através de um telescópio que o Estover está irado, e gritando com seus homens. O Estover os percebe e dispara. Bill e Nathan montam rapidamente em seus cavalos enquanto Clifford, fogem em uma direção diferente. Elizabeth, Florencia e Moli estão no mercantil, quando ficam sabendo do violento impasse em Rocky Crec. Elizabeth sai para tentar encontrar Nathan. Ela chega à prisão, e não o encontra, em vez disso vê um telegrama dizendo que o impasse aumentou. Ela vai até o celeiro e percebe, que ele também não está lá. Henry a vê, e ela diz que teme, que algo ruim tenha acontecido. Eles ouvem uma comoção lá fora e Elizabeth sai correndo para ver. Ela está aliviada por ser Nathan. Em busca de Nathan. Henry observa sua reação emocional. Elizabeth vai à biblioteca, para liberar todas as suas emoções em particular. Na rua principal chega o governador. Rosemarie leva todos os cantores para o palco enquanto o coral se apresenta e todos em Op Valet se reúnem. Mitchel, Lucas e Rosemarie dão, as boas-vindas ao seu convidado de honra. O senhor Mitchel o leva para dentro do salão, para conhecer mais pessoas da cidade. Enquanto isso, Billy e Nathan se aproximam do grupo, eles precisam conversar em particular. Na madeireira, Nathan, Elizabeth, Rosemarie, Lucas, Billy e Leis sentam-se em círculo. Nathan diz a eles que a Union City ou Dinges, da qual Montague é o chefe, está construindo aquedutos para levar água de Roque e Ague Creeque, para enviar para Union City. Eles descobrem que Madeleine sempre trabalhou para eles. Lucas manda o grupo manter isso em segredo. Henry vê Elizabeth e conversa com ela. Ele diz a ela que percebe a gama de emoções, que ela está sentindo em relação a Nathan. Ela diz a ele que está bem, e que só estava preocupada com um amigo. Ainda diz a ele que está fazendo um análise, que ela está de governo. Ele diz a ela queσε.